Gente, um abraço para todos os ouvintes do Brasil inteiro. Segura em Eliana, é um prazer imenso. Ai, meu amigão Renato, né? Que ele tá sempre comigo. Obrigado. E agora, você também. É um prazer imenso. Quando eu a conheci, logo foi transportando o meu coração. Aquela simplicidade Foi bem a verdade Da minha paixão Dica amor Se foi sempre assim Todo amor que é em você Grudado em mim Dica amor Se foi sempre assim Todo amor que é impossível Grudado em mim Esse seu jeito temoso Tão misterioso Sinto no olhar Te vejo no pensamento E sinto por dentro Ao me delirar Dica amor Se foi sempre assim Todo amor que é impossível Todo amor que é impossível Todo amor que é impossível Grudado em mim Ah, como foi delícia As suas carinha As suas carinhas Ao te abraçar Dica amor Um perfume gostoso Dica amor Dica amor Se foi sempre assim Todo amor que é impossível Todo amor que é impossível